E aí, Manos e Minas do Quintal? Preparados pra mais um Rap Natalino? Ha-ha! Então, solta o sol, DJ! Hum! Ho, ho, ho! É o dia para confraternizar Encontrar os primos e poder brincar Vespera de Natal é mais divertida Com a família reunida Amigo secreto ou amigo oculto Brincar todo mundo, criança e adulto Jogar bingo e cantar karaokê Comer bolo e pavê! Quando a família se junta para a ceia de Natal Tem muita conversa, tem muita risada Até alta madrugada! Quando a família se junta para a ceia de Natal Pode ser no centro ou periferia Tudo é paz e alegria! Ha! Ha-ha! É isso aí, pessoal! Até o próximo Rap! Fui! Ha! Tchau! Tchau!